E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo a gente vai estar começando uma pequena série para falar um pouco sobre boas práticas no seu desenvolvimento em Flutter e de como fazer projetos desacoplados para facilitar os testes unitários ou testes de integração e por aí vai. Então, para começar, eu criei aqui um projeto vazio, sem nada, e a gente vai começar a partir dele. Então, vamos lá! Bom, então, vamos lá! Para iniciar aqui, eu vou criar uma pasta chamada Core. A gente vai colocar as nossas configurações de rota, né? Uma outra pasta chamada Features aqui. Mas é só questão de nomenclatura, tá pessoal? Vocês podem colocar módulo ou pode ser packages também, tanto faz. A primeira coisa que eu vou criar vai ser a parte das rotas, né? Então, eu vou criar uma outra pasta chamada Routers. E aí eu vou criar aqui, então, o arquivo Routers.dart. Nesse arquivo Routers.dart, a gente vai criar, então, aqui uma classe chamada Routers. E essa classe, então, ela vai ter um método chamado GenerateRoutes. E a gente vai passar as configurações da rota, né? Eu vou deixar esse método como estático, tá? Ele vai retornar, então, para a gente uma rota. E o nome dele vai ser GenerateRoutes. E aqui ele recebe como parâmetro, então, RoutSettings. Dentro desse método, então, a gente vai ter aqui o Routername, né? Eu vou criar uma variável chamada Routername. Que vai receber Settings.Name. E aqui também eu vou ter um RouterArgument, né? Argument. Vou colocar args aqui só. Ele vai receber, então, Settings.Arguments. E aí, a gente vai ter no final um NavigateTo. Que vai ser igual a Routes, né? Que é um objeto que a gente vai criar. E a gente vai passar aqui o RoutName. Ok? E aí, a gente faz aqui se o NavigateTo for igual a Nulo. A gente retorna Nulo, né? Porque essa rota não existe. E aqui o RoutName vai ser um MaterialPageRoute. E o Builder dele vai ser o Contexto, né? A gente vai passar aqui. Passa com parênteses. Context. Aí a gente faz o NavigateTo.call. Passa aqui, então, o Context. E o nosso RouterArgs, né? De argumentos. Então, dessa maneira, agora a gente já consegue fazer nossas rotas e passar argumentos pra elas. De forma nomeada, né? Então, a gente precisa criar as rotas agora, né? Então, primeiro eu vou criar aqui um Static. Onde a gente vai passar aqui, que a rota inicial vai ser a barra vazia, né? A barra só ela mesmo, sozinha. E agora a gente cria uma outra Static, né? Que ela vai ser aqui, então, Final, né? Pode ser assim mesmo. Do Final. E ela vai receber a String. E aqui, então, o Widget. Aqui, o que que acontece? Ele vai receber um Builder, né? O MaterialRoute, ele precisa de um Builder. Pra passar pra cá. Então, o que a gente vai passar? A gente vai fazer um Widget, né? Aí, o que que esse... Ele vai ser uma função, né? Onde a gente vai passar o BuildContext. E os argumentos, que são dinâmicos, né? Então, o mapa é disso. E eu vou dar o nome aqui de Routes. E aí, aqui, então, a gente já consegue criar a nossa primeira rota, né? Então, aqui eu vou passar... O contexto eu vou passar UnderlineArts. E aí, aqui a gente já consegue, então, retornar o nosso Widget. Eu vou passar um Scaffold, enquanto a gente não tem a página. Então, basicamente, a gente já tem a nossa estrutura de rotas criada agora. Então, todas as rotas que a gente for adicionando, a gente pode passar aqui, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui pegar esse Routers. Eu vou vir aqui na main. Vou apagar esse Home aqui. Então, aqui, no InitialRoutes, eu vou colocar Routers.InitialRoutes. Vou dar um import aqui. InitialRoutes. E no OnGenerateRoutes, a gente passa Routers.GenerateRoutes. Routes, quer dizer, né? Então, a gente já tem aqui agora a nossa parte de rotas criada, né? Então, essa parte de rotas já tá aí que desacoplada, né? A gente consegue passar o que a gente quiser aqui, consegue testar também. Beleza, então agora eu vou criar a nossa primeira Feature, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma pasta chamada Category. Nessa pasta, o que que eu vou ter nela? Eu vou fazer no estilo de arquitetura MVC, tá? Pra facilitar. Mas dá pra você aplicar em qualquer arquitetura, tá? Esse desacoplamento. E fazer os testes aí também no seu projeto. Então, eu vou ter o Controller aqui. Vou ter o Model. Vou ter Repository. Vou ter também a View. Vou ter a Rota, né? Que a gente vai criar a Rota aqui. E vai passar aqui pra esse arquivo. Beleza? Deixa eu ver se tá tudo certo, tá? Deixa eu passar aqui pra dentro. Ok, então Controller, Model, Repository, Router e View. Aqui dentro de View, a gente vai criar uma pasta chamada Container. Container. Aqui a gente vai utilizar, então, o Container Pattern. Pra poder fazer as nossas Views de forma desacopladas, né? E aqui eu vou criar uma outra pasta chamada Pages. Que é onde a gente vai ter as nossas páginas. E vou criar uma outra chamada Widgets. Não sei se a gente vai utilizar, mas basicamente é assim. A gente tem o Controller, o Modelo, o Repository, a Rota, a View, né? A gente vai ter o Container, as páginas e os Widgets. Então, aqui vamos começar pela Rota, né? Então, eu vou criar aqui, então, o CategoryRouter.Dart. Vai ser uma classe, né? Vai ser um Stateless, na verdade. StatelessWidit. Onde a gente vai chamar de CategoryRouter. Então, eu vou dar aqui um Import. E vou pegar aqui, então, o CategoryRouter e passar aqui pra Rota, né? Então, essa vai ser a nossa primeira Rota. Vai ser a Rota de Categorias, certo? Bom, beleza. Feito isso, então, a gente já tem aqui a nossa Rota. Já a gente pode criar o nosso Container aqui, né? Então, vou colocar aqui CategoryRouter.CategoryRouter.Dart. E vai ser a mesma coisa, um StatelessCategoryRouter.Dart. Beleza. Aqui a gente vai usar um AnimatedBuilder, tá? Porque, vocês vão entender o porquê já. Porque a gente vai usar um Listener, né? Pra poder fazer essa gerência de estado. Então, aqui, por enquanto, eu vou deixar nulo. Não sei se não dá pra deixar nulo. Vou deixar aqui um ValueNotifierBullFalse. É, dá pra deixar aqui por enquanto. E aqui no Builder, ele passa um Context, né? Mais o... Tem aqui o Child, que ele pode passar. E aqui, então, eu vou retornar aqui por enquanto um Scaffold. Ok? Então, aqui a gente tem o nosso Container. E a gente vai pegar o nosso Container e vai passar ele lá na rota, né? Então, ele aqui, o filho da rota vai ser o Container. Então, beleza. Então, dessa maneira, a gente já consegue testar o nosso Container individualmente. Consegue testar a nossa rota individualmente também. E aí, o próximo passo aqui seria criar o Repository, né? Então, vamos lá. Category. Repository. Search. Eu vou criar aqui o esquema de classe abstrata, tá? Pra facilitar nos testes. Pra gente conseguir mocar e fazer da maneira que a gente quiser. Então, aqui vai ser... Eu vou passar o i, né? Que é o sufixo de classe abstrata. Então, category. Repository. E aqui ele vai ter, então... O método Future. Ele vai retornar pra gente uma lista. E category. Eu vou dar o nome aqui de FetchList. Ok? Então, basicamente isso. Vou dar um restart aqui no meu Analytics. No meu Analysis Server aqui pra ele voltar a funcionar. Beleza. O category não existe, né? Então, a gente tem que criar aqui ele no model, né? Então, category.dirt. Então, class.category. E ele vai ter aqui um final string name. Onde a gente vai passar, então, o nome, né? O que é que eu vou passar como nomeado? Vou passar aqui um record. Beleza. Então, agora a gente já tem a classe category, né? Agora a gente consegue dar o import aqui. Agora eu vou criar a classe em si, né? Que vai ser a category repository. Que vai implementar. Então, implement. Aí, category repository. E aí, agora sim, ele vai ter um método aqui, né? Que a gente vai estar utilizando. Então, pra simular uma API fake, né? Eu não vou utilizar nenhuma conexão com o network aqui. Mas pra simular, então, eu vou usar um futurey.delayed. Vou colocar a duração aqui de 2 segundos, né? Então, second 2. E vou dar um await aqui. Beleza. E agora sim, eu posso retornar a nossa lista, né? Então, eu tenho aqui já uma lista pré-pronta. Pra facilitar. Então, agora aqui a gente já tem a nossa lista. Então, aqui a gente já tem o nosso repository. O que a gente vai fazer com esse repository? A gente vai lá na nossa nota. Aqui. E a gente vai passar ele aqui, né? Então, final. Só que a gente passa o... A classe abstrata, tá, pessoal? Pra conseguir criar. Então, repository. Pra conseguir mocar, aliás. Então, passei pra cá, né? Então, eu vou passar aqui como record também, porque é obrigatório. Então, a gente tem o nosso repository. E aqui, né? Se você for utilizar alguma injeção de dependência, alguma coisa assim, você pode passar ele aqui, né? Então, eu vou usar repository vai ser repository.category.repository. Beleza. Então, agora a nossa rota já tem. Agora, o que basta fazer, né? É criar um controller pra passar aqui pro nosso container. Então, o que a gente vai fazer? A gente vem aqui no controle, na pasta controller, e vai criar aqui, então, o category controller.category.dart. A gente vai criar a mesma coisa, uma classe abstrata, né? Pra gente conseguir facilitar nos testes, né? Porque aí a gente consegue mocar as classes com os métodos que a gente quiser. E aí vai ser aqui, category controller. E aqui, então, a gente vai ter alguns métodos que a gente vai precisar. Então, o primeiro vai ser um get, vai ser isLoading, pra saber se tá carregando. O segundo vai ser um hasError, pra saber se tem erro. Então, o terceiro vai ser uma string, getError, pra pegar o erro em si. E o terceiro vai ser aqui, então, o fatList, né? Então, vai ser future... Terceiro não, o quarto, na verdade. Vai ser um void, né? E a gente vai passar aqui, então, o fatList. Beleza. E aqui eu vou colocar mais um, que vai ser a lista em si, né? Então, listCategory. Vou passar o nome de list pra ela. E vai ser um get também. E aí, agora, a gente cria a nossa classe. Tem o i, né? Que é de interface. E a gente vai implementar. Então, implemente. ICategoryController. Só que a gente vai estender também, de changeNotifier, pra gente conseguir fazer esse controle de estado. Então, a gente tá usando, fazendo um controle de estado com o changeNotifier, sem utilizar package nenhum, e só utilizando o próprio Flutter. E aqui, eu também vou estender nessa classe abstrata, changeNotifier pra não dar problema. E aqui, eu posso, então, criar os cinco overhides aqui que tem, né? Então, tem o erro, fatList, né? Tem todos aqui criados. Beleza. Então, tendo ele aqui, né? Agora, a gente já consegue pegar o nosso categoryController, e passar ele aqui no nosso container, né? Então, final. Eu vou passar aqui ele como controller. Criar ele aqui no nosso container. E required. Ok? E aqui na rota, então, agora ele precisa do controller, né? Então, a gente passa aqui o controller, vai ser categoryController, e recebe o nosso repository. Então, pra ele receber o nosso repository, né? A gente vai vir aqui, vai vir em final. CategoryRepository. Só que a gente passa, lembrando, como interface. Isso aqui depois a gente vai testar. E eu vou gravar os vídeos também, eu realizando os testes, pra vocês verem como fica desacoplado, e como fica fácil de testar. Então, beleza. Temos o nosso repository agora. Então, repository. Passo pra cá. E beleza. Agora a gente tem a nossa rota. A rota, ela recebe o repository. E a gente tem o nosso container. O container recebe o controller, que recebe o repository. Então, temos tudo certo aqui agora. Agora aqui, como a gente já tem o controller, deixa eu até passar aqui também. O i, né? De interface. A gente consegue colocar aqui no nosso Animated Builder. Aqui no Animation a gente consegue passar o controller. Porque agora, né? Ele estende de changeNotifier. E ele se tornou agora uma variável listEnable, né? Então, se eu vir aqui, ó. No Animation, ele espera um listEnable. E o controller é um listEnable. Beleza? E agora o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o seguinte, né? Se controller.sloading, a gente vai retornar o widget de carregamento. Se o controller.hasError, a gente vai retornar o widget de erro. Se não, ele vai retornar a página normal, né? Então, vamos criar aqui nossas páginas, né? Então, aqui vai ser a category page.dart. Aqui vai ser category loading.dart. e aqui category error.dart. Beleza. Então, tendo isso, né? Agora a gente criou os arquivos, a gente cria nossas páginas, então, né? stateless category error. Aqui como scaffold. E a gente faz a mesma coisa com os outros também. Então, category loading e category pay. Aqui eu só vou mudar o nome, né? Então, de erro vai ficar loading. E aqui de erro vai ficar page. Category page. Então, agora a gente já consegue retornar, né? Então, return category loading. Loading return category error. E aqui, né? Se não, return category page. Então, aqui a gente já tem os três estados, né? Quando tá carregando, se tiver um erro, e se não tiver um erro, tiver tudo ok, né? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai lá no nosso controller, né? Que a gente não implementou nada aqui. E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar, então, aqui uma variável loading tipo bool vai começar com false. E aí, aqui o loading recebe, né? A nossa variável privada. A gente vai criar também string error. Error começa vazio e o nosso hasError recebe Error.isNotEmpty e o Error recebe só o Error mesmo. E a gente vai criar aqui também uma list category vai ser list só e vazia, né? E aqui, então, a nossa list recebe aqui. Certo? E agora a gente vai, então, fazer um método fatList, né? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui um try catch só que a gente vai adicionar um final ali aqui também. Beleza? Aumentar tudo aqui. Ok. Agora a gente vai fazer um método chamado setSloading para a gente para a gente conseguir manipular o Sloading para saber se ele está carregando ou não. A gente faz aqui um bull e Sloading. Passar só como value, na verdade. Value. E passar aqui como false, por padrão. Então, aqui, a gente vai pegar o nosso Sloading e vai passar ele com o value. aqui lembrando que é um void, porque ele não retorna nada. E aqui a gente só precisa fazer o notifier Listeners para o changeNotifier aqui escutar, né? Então, aqui, por padrão, a gente vai fazer isso aqui, né? Ele está carregando, só que o value aqui vai ser true, porque ele vai começar carregando, né? E aqui no finally, a gente vai passar como false. Ou não passar nada, né? Como padrão é false, a gente só passa ele assim. Ok? Do mesmo jeito que a gente fez aqui, né? setSloading, a gente vai fazer um setError. E aí, aqui, então, vai ser uma string, invés de bool, a gente passa um valor vazio, né? E aqui, então, a gente passa error, e aí, passa o value. Beleza? E a gente faz o que agora? Agora, aqui no error, a gente faz setSError, né? E.String, né? Vou colocar aqui um exception, e passar o value pra cá. Ok? Beleza? Então, agora a gente já sabe se tá carregando, já sabe quando ele, no final é que ele para, já sabe quando dá com erro. Pronto. Agora a gente precisa retornar a lista. Então, a gente vai pegar o nosso repository, né? Então, vai fazer um list igual repository.factList Só que aqui vai ser um await, né? Porque é uma variável futura, né? E a gente tá pegando a lista de uma forma futura. Então, beleza. Temos a nossa classe aqui. Então, a partir de agora, né? O que a gente vai fazer pra conseguir passar isso aqui pra tela, né? Então, aqui no loading, o que eu vou fazer? Ele não tem nada, né? Então, eu vou passar um body aqui, vai ser um center. E o shard dele vai ser um circular progress indicator. Só isso. Basicamente, é isso. Aqui no error, ele não tem nada também. Então, eu vou passar um body, vai ser um center. Aqui no shard, eu vou passar um text. E aqui, eu vou passar, então, uma propriedade chamada error, do tipo string. Eu vou receber, né? Do meu controller pra poder exibir na tela. Então, ele vai ser record aqui também. Beleza. Então, temos o error aqui. E eu vou ter aqui também um float action button. Action button. Vai ter um one precede aqui, né? Vamos deixar assim por enquanto. E o shard dele vai ser um icon. Icon, né? Um icon. Vai ser um icons.refresh. Será que é isso? Pra quando der erro, a pessoa conseguir dar o retry, né? Ou retentar lá, ou atualizar. E voltar a funcionar. Pra isso, a gente vai precisar de um método aqui chamado... Vai ser do tipo filtry, né? Void. Vai ser uma função. Vai se chamar um refresh. Ok? Então, a partir daqui, agora, a gente vai criá-la aqui. Vai passar ela como record também. e a gente vai, então, passar ela pra cá, né? Beleza. Temos aqui o nosso error, né? O nosso widget de error. Agora, pra gente pegar ele, então, vai ser aqui category... A gente tem aqui o error, então, category.error. Temos um refresh, vai ser controller.fat list. É o método de carregar a lista. Beleza? Aqui na nossa rota, onde a gente está o controller, a gente vai chamar o fetch a partir daqui, tá? Então, no momento que ele abrir a tela, ele já vai carregar essa listagem. A gente não vai precisar chamar na própria tela aqui. Ok? Então, temos aqui agora o erro. Agora, a gente precisa fazer pra quando você vai dar certo, né? Pra carregar. Então, a gente vem aqui na nossa category page. e a gente vai receber então aqui uma list category, vai ser basicamente isso, uma lista de categorias e ele é required também, tudo obrigatório. E aqui então no scaffold a gente vai passar no body aqui um listViewBuilder, o Builder recebe um contexto e um index e ele vai retornar aqui pra gente um listTile e o title dele então text vai ser o list index.name. Ok? Então agora a gente já tem a nossa página e a gente precisa pegar então passar a lista pra cá, então list vai receber controller.list. Ok? Então agora vamos compilar isso aqui pra ver se tá funcionando, vou dar um F5 aqui e vou compilar, assim que compilar já volto pra vocês. Então compilou aqui tá pessoal, ele vai rodar e vai exibir a lista pra gente, aqui deu um errinho, esse erro é porque eu não coloquei o item count aqui, então vamos colocar aqui né, item count vai ser list.tent, aí esse erro para de acontecer, beleza? Então ó, já tá funcionando né, então o que a gente queria já tá funcionando, ele funciona no loading, é aqui no container né, então ele tá funcionando no loading, quando a gente dá o restart, aí tá carregando a lista também né. Só que agora eu quero dar um refresh, quando eu fazer aqui né, eu quero fazer aquele pull refresh pra atualizar a lista, como eu faço? Então vem aqui no category page, vem aqui no body, vou colocar aqui então um refresh indicator. e aqui o refresh indicator, o que que ele espera né, ele espera aqui pra gente um refresh. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez naquele, como error né, no widget de error, então é um filtry, a void, que é uma função, que a gente vai chamar de um refresh. Ok? E vamos adicionar ela aqui no construtor também e passar ela como um record pra ela ser obrigatória. E aqui no refresh a gente passa ele pra cá. E aí, a gente passa então um controller.fetchlist. Testar. Start aqui. Agora que eu passar pra baixo, ele vai atualizar a lista novamente. E pra que que isso é legal, tá pessoal? Porque agora a gente consegue testar a nossa categoria de page individualmente, tá? E a gente consegue mocar o que a gente quiser aqui nesse refresh, consegue mocar o que quiser nesse list. Então a gente consegue testar individualmente cada elemento do nosso projeto né. Então a gente não vai precisar ficar fazendo aqueles mocks, tipo, muito absurdos pra conseguir testar uma coisa. E a gente consegue testar individualmente cada coisa que a gente tá criando aqui. Por isso que, como eu mencionei, é um projeto totalmente desacoplado. e você consegue utilizar essas coisas né. Tirar daqui e utilizar em outro lugar. Beleza. Então, como a gente vai fazer pra testar o erro agora né. Então, pra testar o erro, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no repositório, eu vou criar um fatlist with error. Pra gente conseguir simular o erro né. Como eu não tô usando API, vou utilizar dessa maneira aqui. E aí, aqui né, no erro, eu vou só criar um exception aqui né. Não foi possível carregar a lista. Ok? E aí, vamos lá no nosso controller agora. E a gente vai passar o que aqui? Aqui no fatlist eu vou criar uma propriedade chamada bool. Do tipo bool, quer dizer. vai ser xerror. Vou passar igual a false. Vou pegar isso aqui e vou replicar aqui em cima pra ficar igual né. Beleza. Eu faço o que então? Se for erro, vou pegar então, deixa eu fazer aqui o else né, já passar pra cá. Se ele for, se ele não for erro, vai ser a lista normal. Se ele for erro, eu vou passar então fatlist with error. With error. Então, beleza. Agora ele tá dessa maneira. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui no page. E aqui no container, na real, e aqui no on refresh, eu vou fazer pra que quando ele der o on refresh, ele dê erro né. Então, pra isso, eu venho aqui, coloco um true né. Então, ó, a partir de agora, vamos dar um, atualizar aqui. E aí quando eu, e aí deu erro né. Então, foi possível carregar a lista. Se eu der aqui um retry. Tá com erro ainda, vamos ver o que. Aqui. Aqui no controller. Ah tá, eu sei o que eu fiz aqui tá pessoal. Aqui eu tenho que inicializar o error como vazio tá. Que aí, dessa maneira, se eu não faço isso, ele vai ficar pra sempre com erro né. Então, por isso que tava dando problema. Então, vamos dar um restart. Ó, normal. Vou dar um restart, ele vai dar erro né. Não foi possível carregar a lista. Se eu der um retry aqui né. Você vai carregar a lista novamente. Então, basicamente assim, eu já consigo simular esse caso também. Ah, tem um outro caso também. E eu quero que ele exiba um pop-up né. Como a gente vai fazer pra ele exibir um pop-up? Pra gente fazer de forma desacoplada. Eu não queria ter que fazer né. Aqui na tela, por exemplo. Aqui no page. Aqui na categoria de page. Pra que quando ele desse um erro ele exibisse um pop-up. Né. Ah, eu não queria fazer nessas, nenhuma dessas partes aqui. Porque eu quero fazer desacoplada. E eu quero que o evento de erro. É, dispare o que eu quiser. E aí eu consigo testar e passar o que eu quiser. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no container. Né. Aqui no container. Eu vou criar uma propriedade aqui chamada. Na verdade eu vou vir no controller mesmo. Certo? E vou criar uma propriedade chamada final né. Vai ser um filtry. Void. Uma função né, claro. Que recebe uma string que vai ser o erro. Vai ser aqui o onError. Né. E aí. Passa ela aqui. E aí dessa maneira aqui. Quando der erro né. Eu quero que ele exiba pra mim. O onError. Passando aqui né. A mesma coisa que ele passou aqui no. No erro pra mim. E aí aqui na rota né. Como ele tá. Ele precisa também né. Que eu passe esse onError né. Se eu passar o mouse aqui por cima. Vocês conseguem ver. Então aqui eu vou criar um método. Chamado. ShowErrorDialog. Ele vai ser um do tipo. Filtry. Void. E eu posso passar ele aqui já. ShowErrorDialog. E aqui. Vamos ver. Ele vai precisar do erro né. Aqui. Aqui. Então aqui eu vou fazer o seguinte. Error. Vai receber né. Aqui. Wing. Error. E recebe aqui o erro. Beleza. Só que. Também preciso do build context né. Que. Eu vou exibir um dialog. Então. Preciso exibir. Preciso do context né. Só que eu passo o context. Também. Ok. E aí agora a gente precisa. Chamar né. Então. Await. Aí eu vou colocar aqui então. Show. Dialog. Vamos converter para sync. Ele precisa aqui de um builder. Do context. Context a gente já tem. A gente passa para cá. E o builder então. Que vai ser então. Return. Alert. Dialog. E aqui então. Ele precisa de um title. Que vai ser. Text né. Então. Text. E vai ser o próprio erro né. Que. Tá aqui. E de action né. Então. Action. Vai ser aqui um text. Button. Compressed dele. A gente vai passar então. Navigator. Ponto. Hop. E o text dele aqui. Vai ser. Ok. Vamos salvar. E aí a partir do momento que eu der o refresh aqui. Ele já exibe o pop-up. Pra mim ó. E eu só dou o ok. Ele fecha. Então dessa maneira também. Fica desacoplado. A questão da mensagem de erro. Né. Então eu vou vir aqui. Aqui no controller né. Pra ficar mais bonitinho. Vou deixar nomeado aqui. E vou. Colocar como record. Porque é obrigatório. Então aqui. O repository. Vai receber repository. E o. Um. Error. Refere. Então a partir desse momento. Eu já consigo pegar o meu container. Testar ele individualmente. Consigo pegar o meu controller. Testar ele individualmente. Passar o que eu quiser. Aqui nesse show. Error. Dialog. A tela em si. Ela não precisa saber. Que que vai ser exibido. Quem precisa saber o que vai ser exibido. É o controller. Então. A tela. Ela tá livre. Desse tipo de abordagem. A tela. Todos. Os. Widgets aqui. E o container. Também tá livre. Desse tipo de abordagem. Quem precisa saber. Pra onde vai. Pra onde. Se fica. Se vai pra algum lugar. Se vai pra alguma outra rota. Se mostra um dialog. É o próprio controller. Então é o controller. Que recebe o método. Um error. Tá. Ele recebe o método. Um error. E aí. Ele vai. Exibir a maneira. O que quiser. Tanto que. Eu exibo aqui. Um. Um error. Eu poderia. Também. Passar um. Criado. Da mesma maneira. Aqui. Final. Futury. E aqui. Seria o. On. Success. Né. Da mesma maneira. Que eu fiz. O onError. Poderia fazer. O onSuccess. Aqui. Então. Vou passar ele. Pra cá. Mesma coisa. Required. Isso aqui. É só um exemplo. Pra vocês. Verem como funciona. E aqui. Então. Ele. Também. Precisa do. OnSuccess. Aqui. E. Aqui. Então. Vou criar um outro. Método. Com sucesso. Né. Posso usar esse mesmo. Vou usar esse mesmo. Aqui. Beleza. Vou passar aqui. Pra cá. E aqui. No controller. Né. Vou pegar aqui. O onSuccess. E. Passar. Ele aqui embaixo. Né. Lista. Carregada. Com sucesso. Então. A partir do momento. Que ele carregar. Lista. Carregada. Com sucesso. E é isso. Só o controller. Precisa saber. O que vai ser exibido. E. Ninguém mais. Dele. Ok. Então. Vou remover daqui. E é isso. Eu vou subir isso aqui. No GitHub. Tá pessoal. Pra vocês terem. Esse exemplo. Salvo. E. Na próxima. Videoaula. A gente vai fazer. Os testes. Disso. Tá. Então. A gente vai testar. Tudo isso aqui. E vocês vão ver. É. Do que que eu tô falando. Como é fácil testar. E como vai ser. É. Como a gente consegue fazer. Até teste de integração. Com isso. Tá. Então. É isso pessoal. Um abraço. Falou. E.